Oi, gente! Gente, eu tava tão animada, tão ansiosa pra gravar esse vídeo, que parece que tudo tava dando errado, sabe? Eu precisava gravar ele aqui em casa, né, pra eu mostrar um pouco mais o meu guarda-roupa pra vocês. Só que hoje, tava tendo tanto barulho aqui ao redor, que eu custei começar a gravar. Mas vai dar certo. Seguinte, eu vim falar com vocês um pouquinho mais sobre o meu teste de coloração pessoal. Quem me acompanha nos stories viu que eu fiz um teste pra descobrir a minha cartela de cores. Vou deixar ela aqui, daqui a pouco eu mostro melhor pra vocês. E eu vi que surgiram muitas e muitas dúvidas. Muitas meninas não sabiam o que que era, né, a análise de coloração pessoal. Algumas sabiam, mas tinham dúvidas. Outras já tinham feito e estavam super animadas porque eu tava fazendo. Então eu decidi gravar um vídeo aqui pro YouTube pra explicar um pouco mais sobre isso. Antes de tudo, eu quero dizer que eu descobri um pouco mais sobre esse universo esse ano. Quando eu comecei a seguir a Paula, do Beleza Cura, e a Célia. Célia Leite. Vou deixar o Instagram delas aí pra vocês. E elas são consultoras de imagem. Elas falam muito sobre beleza, sobre estilo, sobre como combinar o seu look, como combinar cores. Enfim, elas dão muitas, muitas dicas. Dicas que vão além do externo. E eu acho isso incrível. E aí, acompanhando elas, eu fui sentindo essa vontade, né, de descobrir um pouco mais sobre isso. Sobre estilo, sobre personalidade, moda, sobre as cores. E aí, com isso, eu descobri aqui em Unaí o trabalho da Mirella. A Mirella é consultora de imagem. Não era daqui de Unaí, ela veio pra cá agora e ela tá atendendo aqui. Vi que ela fazia a análise de coloração pessoal. Eu vou explicar pra vocês o que que é análise, viu? Foi uma manhã super divertida. Eu compartilhei com vocês lá nos meus stories, a gente fazendo o teste, ela explicando tudo pra gente. A minha cunhada foi comigo também. Ela gosta bastante desse tipo de coisa também. Ninguém está aguentando eu e a Paula, minha cunhada, com as nossas cartelas. O que que eu vou fazer hoje? Eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a minha cartela de cores, como que funciona a análise. E eu vou dar um limpa no meu guarda-roupa. Eu dou um limpa no meu guarda-roupa mais ou menos uma vez por mês, no mínimo. Sempre chega muita roupa aqui, né, por causa do meu trabalho. Então eu sempre gosto de ir tirando aquilo que eu não tô usando, que não tem necessidade, que não vestiu muito bem, que não deu certo. Enfim, nossa, os passarinhos são alegres. E isso me ajuda muito na hora de montar os looks, fica tudo mais prático. A ideia desse vídeo também é fazer com que vocês reflitam sobre isso, né, final de ano tá aí. E às vezes você não deu limpa no seu guarda-roupa, você não organizou as coisas por aí. E eu já quero incentivar vocês a fazerem isso, a tirar tudo aquilo que vocês não usam, tudo aquilo que não tá legal mais, aquilo que não serve, aquilo que não tem a ver com o estilo, com a personalidade de vocês. Você vê que precisa passar pra frente ou que simplesmente tá só acumulando espaço mesmo, né. Tem muita coisa que às vezes é bonita, é legal, mas que a gente não usa, então é melhor tirar e passar pra frente, né. E quando a gente dá esse limpa, vocês vão ver que dá um ânimo muito grande. A gente olha pro guarda-roupa, ele tá mais organizado, tem mais roupas que a gente gosta, a gente consegue fazer combinações melhores. O que que é a análise cromática? A análise cromática, ou análise de coloração pessoal, ou teste de coloração pessoal, enfim, é um método utilizado na consultoria de estilo, ou seja, consultoras de imagem fazem esse método. E esse método, ele é pra descobrir quais as cores que mais harmonizam com a sua beleza natural. Eu recebi muitas mensagens do tipo, Ana, conta pra gente quais as cores que mais combinam com a pele negra. Mas existem vários tons de pele negra, vários subtons diferentes, né. Cada pessoa tem um contraste, o contraste, ele tem relação com a cor do seu cabelo, da sua sobrancelha, do seu olho, em relação ao seu tom de pele. Falando assim, parece estranho, mas a gente consegue perceber melhor tirando uma foto nossa e colocando ela em preto e branco. Claro que a gente, né, não consegue fazer isso, a consultora de imagem consegue te explicar melhor. Eu tenho médio pra alto contraste, né, a minha pele é um pouco mais clara, o meu cabelo é mais escuro, então eu tenho esse alto contraste, tá vendo? Então a hora que a gente observou, tirou a foto, colocou o preto e branco, a Mirella analisou, a gente viu que eu tenho médio pra alto contraste. Tem peles que tem uma temperatura mais quente, outras peles tem uma temperatura mais fria. Ana, toda pele negra tem a temperatura quente? Não, muitas peles negras tem a temperatura fria. Então na análise de coloração pessoal, a ideia é descobrir, né, ali, da consultora te analisar, colocar os tecidos sobre você, sério, tem vários tecidos, vários tons diferentes, várias temperaturas diferentes. Tem também a questão dos tecidos brilhosos, dos tecidos opacos, que a gente também vê isso na análise. E as cores que mais combinam com você são aquelas cores que mais parecem com a sua cor natural, que mais parecem com o seu subtom natural. Então se eu tenho um subtom quente, a minha paleta vai ter tons quentes. É como se quando a gente fosse colocando os tecidos ali, eu tenho que ir colocando cores que harmonizam comigo, que combinam comigo. É como se a sua cartela fizesse parte de você, sabe? É bem legal isso. E a ideia é realmente fazer com que tudo fique mais harmônico. E isso faz com que a sua beleza natural seja realçada. Ana, eu só posso usar as cores que tem na minha cartela? Não, claro que não. A ideia é fazer com que você descubra as cores que mais te valorizam, que mais te realçam, pra você também saber acertar mais as combinações, né? Vamos supor, se eu coloquei uma blusa que não tá na minha cartela, eu posso colocar um batom que tenha um tom mais parecido com os tons da minha cartela. Inclusive, ela passa pra gente quais os tons de base, os tons de batons, blush, sombras, que mais combinam com a nossa cartela. Você pode também colocar um acessório, um brinco, uma tiara que tenha os tons da sua cartela. Você pode colocar uma segunda peça, né? Um casaco, uma jaqueta, enfim. Mas é legal você descobrir, até mesmo pra facilitar na hora de fazer as combinações de looks. A minha cartela, depois de analisar muito, né, quem acompanhou nos stories viu, é a Outono Profundo ou Outono Escuro. É uma cartela linda, que quando eu vi ela lá, eu falei, gente, eu acho que essa é a minha cartela. E é bem legal, porque a maioria das pessoas já tem uma tendência a usar aquelas cores que são as cores da sua cartela. Porque quando a gente vai comprar uma roupa, a gente experimenta e já tem uma noção daquilo que combina, né? A gente vê e fala, hum, isso aqui não ficou legal. Ou então, nossa, isso aqui deu super certo pra mim. A gente consegue ter mais ou menos uma noção. Ou não. Mas eu já imaginava que eu tinha uma cartela mais quente. Eu percebi também que eu dou muito certo com tons mais escuros. Lá a gente testou vários tons pastéis, tons claros e frios. E, gente, eu ficava com a cara, assim, muito pálida, desanimada, sabe? E eu percebi que realmente... E às vezes eu ficava insistindo, sabe? Em querer colocar essas cores e eu via que eu não gostava tanto. Então eu vejo que eu realmente gosto muito desses tons aqui da minha cartela, que realmente dão super certo pra mim. Olha só que linda, gente. Ana, quantas cartelas são? São 12 cartelas. E elas são baseadas nas estações do ano. E é interessante porque a gente sempre fala assim, ah, preto e branco dá certo pra todo mundo. E não são todas as cartelas que tem preto e branco. A minha não tem. A Mirella dá essa cartela pra gente. Então faz parte de todo o trabalho, né? De toda a análise. E provavelmente a consultora de imagem que eu vou fazer vai te dar a cartela também. A Mirella também envia um arquivo, deixa eu mostrar pra vocês, com várias dicas, várias coisas muito legais. Então, se você é daqui de Nair, super indico. Eu acho que ela também atende em Brasília. Então eu vou deixar o Instagram dela aí pra quem tiver interesse. Mas sério, é uma coisa que vale muito a pena porque é pra vida inteira, né? A sua cartela não muda. É algo que pode ajudar bastante. Outra coisa é que você descobre quais as cores de cabelo que mais dão certo com você. Então aqui tem os tons que dão mais certo comigo. E talvez você já tenha passado pela situação de pintar o cabelo. Ou de ver alguma pessoa que pintou o cabelo e que parece que não deu muito certo, sabe? Parece que o negócio não encaixou. E pode ser por isso. Às vezes aquela cor não é a cor que mais te favorece. Como eu falei, claro que você não é obrigada a pintar o seu cabelo da cor que tá ali na sua cartela, né? Não, mas é só uma forma de te ajudar também, né? De você saber aquilo que pode ficar mais harmônico. Aquilo que tem mais chance de dar certo. Ah, aí o legal é que todas as cores da sua cartela combinam entre si. Então vamos supor, eu acordei hoje e quero fazer um look diferente. Aí eu venho aqui, ó, pego uma cor, falo, hoje eu vou pegar essa cor. Como eu não tô vendo, né, ainda. Com essa cor. Olha só. Vou montar um look com roxo e marrom. Aí eu posso vir aqui e falar, não, eu quero um look azul com esse tom aqui de laranja, né? Olha só que lindo, gente. Quando eu descobri isso, né, que todas as cores da minha cartela combinam entre si, eu fiquei muito animada pra fazer várias combinações. Eu até postei um look com uma calça vinho e uma blusa mostarda. E, sinceramente, eu jamais imaginei que iria dar certo. Eu imaginava aquela calça só com blusas mais neutras, né, sei lá, branco, preto. E aí, quando eu coloquei com a blusa mostarda, eu falei, gente, ficou muito legal. E coloquei também uma bolsa em tom de caramelo, uma sandália marrom. E eu amei. Inclusive, eu quis colocar uma roupa hoje, ó, que fosse na minha cartela. Tá vendo essa cor de vestido? E é isso. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui no meu guarda-roupa. Tá bem bagunçado. E a minha irmã fez isso ontem também, ó. Ela começou a dar um limpo aqui nas roupas dela. E eu quero muito levar a minha mãe e a minha irmã pra fazerem o teste de coloração pessoal delas, viu? Acho que vai ser bem divertido. Então agora eu vou começar a dar um limpo aqui. Como que eu gosto de fazer? Olhando peça por peça. Eu não só simplesmente dou aquela passada, não. Começo lá do início, vou olhando cada um, eu vou pensando. Tem algumas que eu fico com dúvida, tipo, hum, será que eu vou usar? Será que eu tiro? Será que eu deixo? Aí eu vou e experimento. Uma dica é você tentar montar looks. Se tem uma blusa que você tá em dúvida se ela fica ou não, você pega ela e tenta montar vários looks. Se você conseguir montar muitos, é um bom sinal, né? Você pode usar a roupa de várias formas. Você viu que é uma roupa versátil. Ou se você teve muita dificuldade de montar, pode ser que, né, não é uma peça que vai valer a pena ficar aí no seu guarda-roupa. Aqui em casa a gente gosta bastante de tirar pra doar, pra fazer bazar, revender, enfim. Fica a dica, né? Às vezes tem uma peça que tá ali parada no seu guarda-roupa e que não faz sentido nenhum ela ficar ali. Então vamos aproveitar esse final de ano e as férias pra dar essa geral no guarda-roupa. Então, bora lá! Lembrei aqui de uma coisa, uma pergunta que sempre surge. Ana, e se eu usar uma cor que não tá na minha cartela? O que que acontece? Quando você usa uma cor que não tá ali dentro da sua cartela, o que acontece é que não vai harmonizar tão bem, né? Você vai olhar, talvez o seu rosto fique mais pálido, não vai te valorizar tanto. E geralmente realça mais as marcações que você tem, tipo olheira, se você tiver sem maquiagem, né? Pode realçar mais mancha de espinha, porque, tipo, realça mais as sombras, assim, sabe? Como eu falei, dá pra fazer truque, né? Dá pra colocar um acessório ali que combina. Eu tô aqui vendo algumas estampas em algumas roupas, e a questão do contraste também influencia nas estampas que dão mais certo com você. Como eu tenho médio pra alto contraste, estampa de oncinha fica ótima, né? Estampa de oncinha é ótima pra quem tem médio contraste. Pra quem tem alto contraste, as estampas de poá, né? Preto com branco, dá super certo. E eu percebi que são estampas que eu gosto bastante. Já eu tinha algumas estampas florais que não me valorizavam muito. E eu não entendia por quê. É porque, dependendo da estampa floral, tipo, essa estampa aqui, ó, floral, ela é uma estampa mais baixo contraste, tá vendo? Não tem muito contraste. E eu amo esse vestido, mas eu sei que a cor dele não é a cor que mais me valoriza. Eu fico com a carinha mais assim. Aí eu faço um esfumado marronzinho mais quente, coloco um batom marrom. Tá vendo que essa cor aqui já dá um up? Falando em estampa de bolinha, gente, eu amo essa blusa. Nossa, eu uso tanto ela. Nossa, gente, eu gosto demais. Gente, eu tenho muita dificuldade com roupa que amarrota fácil. Quem se identifica, me conta aí nos comentários. Porque às vezes a gente tá na correria, né, e tal, quer pegar uma roupa rapidão. Você pega ela, tá toda amassada igual a papel. Eu sempre vou naquelas que não amarrotam fácil, sabe? Eu sei que muita gente é assim, me contem aí nos comentários se você se identifica com isso. Gente, essa blusa aqui direto, eu tava indo usar ela. Ela colocava e me sentia tão pra baixo. É linda a blusa, é linda. A estampa linda, a cor é bonita, é um azulzinho. Mas assim, eu colocava ela e eu me sentia meio assim. Tá vendo? Porque eu gosto dessas cores mais quentes. E essa daqui tem um tom mais suave, assim. Tenho aqui essas duas calças, ó. Essa daqui eu uso demais, vocês me veem muito usando. Essa daqui, eu também já postei foto com ela e tal. É o mesmo modelo. E, gente, eu uso essa daqui muito mais do que essa. Eu não sei, eu acho as duas lindas, mas eu sempre achava que essa daqui dava mais certo comigo. E aí, depois da análise, eu entendi por quê, né? Dou mais certo com esses tons mais profundos, né? Mais escuros. E essa estampa tem mais alto contraste, né? Então dá mais certo comigo. Já essa daqui, ó. Me deixa meio... Claro que assim, gente. O que mais dá diferença nas peças de cima, né? Blusas, acessórios que você usa. Então dá pra misturar, né? Colocar essa calça aqui com uma blusa, sei lá, dessa cor aqui, sabe? Fica muito bonito também. Vai dar aquele up. Tem essa calça alfaiataria azul escuro aqui que eu amo. Gente, a minha cartela, os tons de azul que tem são mais escuros, né? Aqui, ó. Um tom de azul bem escuro. E as peças que eu tenho em tom de azul são em tons mais escuros. Depois, quando eu for fazer o tour aqui pelo guarda-roupa, vocês vão ver. E sempre que eu colocava uma peça azul mais claro, não gostava tanto. Então eu sempre ia nos vestidos de azul mais escuro. Uma coisa muito interessante que a gente descobre lá na análise, tem umas cores que a Mirella colocava assim, que eu falava, Mirella, mas essa cor aqui dá certo pra alguém? E aí tava lá a Fernanda, que trabalha no mesmo espaço que ela. E aí ali eu colocava a cor na Fernanda. E a Fernanda ficava linda, perfeita, ficava aquela coisa harmoniosa. Então, às vezes é até legal você ir com uma amiga ou levar alguma pessoa assim com você, porque você vai ver que, gente, tem cor que você pensa assim, não, essa cor aqui não fica bem pra ninguém. E aí vai e fica perfeita pra outra pessoa, sabe? Pronto, gente, terminei. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Vou fazer o tour aqui pelo guarda-roupa e também pelos sapatos. Eu tirei alguns. Aqui está a minha sapateira. Gente, pra quem quiser saber, na verdade, isso daqui são quatro sapateiras. Elas são desse tamanho aqui, ó. E a gente empilhou umas nas outras. Ela é da Etna e fica super prático. Já tem bem um tempo que a gente tem elas e eu tô gostando bastante. E aí nesses dois primeiros degraus aqui, eu gosto de colocar sandálias. Eu tô tentando usar mais sandálias ultimamente porque eu amo, sério. Só que às vezes na correria, assim, eu sempre pegava, sei lá, um tênis, uma sapatilha. Mas todas as minhas sandálias são muito confortáveis e eu percebo que dá super pra usar no dia a dia. Então vocês estão vendo nos meus looks que eu tô colocando mais salto e eu tô amando. Essas sandálias aqui são meus xodós, gente, sério. Tá usando muito sandália de tira, né? Então eu tenho algumas aqui. Essa daqui já tem bastante tempo que eu tenho ela. Tenho alguns escarpans. Esse escarpan nude, eu tô usando ele bastante ultimamente. Aqui embaixo tem alguns tênis, tênis branco, tênis de oncinha. Esse tênis vinho, vinho, está na minha cartela. Tênis de academia, rasteirinha, uma outra rasteirinha, botinha. Gente, botinha eu quase não uso, viu? Bota é um sapato que eu uso no frio só e olha lá. Tem aqui também algumas rasteirinhas, outra sandália. Essa aqui não coube lá em cima, ela ficou aqui embaixo mesmo. Eu amo ela, eu uso bastante. Esse modelinho de sapatilha que eu gosto, que na verdade é um... Esqueci o nome, gente, desse sapato. Mas é como se fosse uma sapatilha aberta atrás. Aqui em cima, nesse armário, tem algumas sandálias de festa, assim, de salto alto. Coisa que eu não uso no dia a dia, a gente deixa ali em cima. Antes de mostrar meu guarda-roupa pronto, olha só quanta coisa a gente tirou. Toda vez que eu vou dar um limpa no guarda-roupa, eu penso, gente, parece que esses dias eu dei um limpa. E ainda assim, tem muita coisa pra tirar, sabe? E assim, gente, é como eu falei com vocês, tem muita coisa aqui que eu acho linda. Esse tênis branco é lindo. Essa sandália eu achei linda. No vídeo não dá pra perceber, ela é quase neon. Achei que era um tom mais fechado, assim. Achei que fosse tão vibrante e aí eu percebi que eu não vou usar. Tem essa sandália aqui também que eu acho maravilhosa. Ela é linda, mas eu tenho muita sandália, muita mesmo. E eu vejo que essa daqui não é das que eu mais uso e ela também não é tão confortável, então decidi tirar. Então vamos lá fazer o tour pelo meu guarda-roupa. Gente, olha só como as cores estão em harmonia com a cartela. Olha só que legal! Gente, claro que eu não fiquei pensando só na cartela, né? Mas enfim, vamos lá. Tenho alguns casacos, jaquetas, blazer. Tem outros aqui por dentro, ó. Tem umas outras blusas de frio, uns casacos assim, mais ainda pro frio, que eu nem tô deixando aqui no meu guarda-roupa. A gente guardou num outro armário. Tem aqui algumas camisas. Vestidos. Isso aqui tudo é vestido, ó. Tem aqui que tem algumas outras blusas, camisas. Aqui são as calças. Temos as blusas. Gente, não tá muito organizado, viu? Parece que eu tentei arrumar... Não, até que tá. É, vamos ver quanto tempo vai durar. Eu tenho muita blusa preto com branco, preta. Quis dar uma colorida nessas blusas. Mas tem outras blusas mais coloridas aqui também, ó. Tá vendo? Saias. Amo, amo, amo. Que saia rosinha, laranja, mostarda, estampada. Jeans preta, vermelha. Uma parte que eu coloquei blusas de frio e roupas... Algumas roupas, assim, mais de festa. Coisas que eu não uso tanto no meu dia a dia. Essas coisas estavam misturadas aqui. Mas não tava sendo muito prático, sabe? Porque são peças que eu não tô usando nessa estação. Aí eu falei, não, vou deixar aqui pra ficar mais prático. Eu amei compartilhar com vocês a minha experiência, né? Com o teste de coloração pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder. E se você tiver alguma dúvida sobre o trabalho da Mirella, né? Você pode entrar em contato com ela pelo Instagram. Como eu falei com vocês, super indico. Tô, assim, encantada. Foi super divertido. Tô colocando tudo em prática. E tá me ajudando muito mesmo no meu estilo, na hora de escolher os meus looks. Deem outras sugestões de vídeos nesse estilo pra eu gravar pra vocês também, né? Falando mais sobre moda, sobre estilo, personalidade. Enfim, essa questão das cores também, se vocês quiserem. Me conta se você já fez esse tipo de análise, esse tipo de teste. O que você achou? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!